Chegamos em Brasília como mulheres indígenas do Brasil, não como etnia, não como uma divisão. Então chegamos aqui como mulheres indígenas do Brasil e trabalhamos em conjuntas, não foi fácil chegar aqui e isso nos ensina de que a gente pode, a gente consegue, porque isso só mostrou pra gente de como a mulher indígena tem força. Nosso Espírito, território, nosso corpo, nosso Espírito, território, nosso campo, nosso Espírito.